Steve Jobs, que nos deixou prematuramente aos 56 anos de idade, mudou a realidade do mundo contemporâneo e foi a ponte necessária que levou o homem comum a uma maravilhosa interação com os computadores. Trata-se de um inesgotável processo que se deu desde a criação da Macintosh em 1984 como o primeiro computador pessoal integrado. Foi um marco capaz de trazer para as nossas casas, para o dia a dia de nossas famílias, o que antes era reservado ao mundo corporativo dos negócios. Juntamente com Steve Wozniak, Jobs criou o DNA dos produtos da Apple, marcado pelo desejo permanente de tornar o ambiente das telas e dos computadores cada vez mais simples e melhor. Não se poderia pensar a sociedade do conhecimento sem a mão e a genialidade de Steve Jobs. Da mesma forma que não se poderia pensar no mundo moderno sem a lâmpada de Thomas Edison, sem o telégrafo de Marconi ou o 14 bis de Santos Dumont. Com todos esses grandes investimentos, Jobs acreditou na possibilidade de tornar o impossível real inatangível. O fundador da Apple, com seu espírito de intrépido visionário, mudou a forma como o mundo interagia com a tecnologia. Perseguiu e se antecipou ao desejo de sucessivas gerações tecnológicas e, certamente, deverá permanecer entre nós por muitas outras. Macintosh, iMac, iPhone e iPad são invenções com uma capacidade infindável de atualização de versatilidade. Mas, senhoras e senhores, nada do que Steve Jobs deixa como legado para a humanidade teria sido possível se não houvesse nele a obstinação e o empreendedorismo. A rejeição da IBM.